Bom, achamos aqui então um Sem Limite em Dourado, galera, vamos jogar aqui então Primeira Gameplay com a Brigitte depois do lançamento Olá, Colossus Gamer Galera, quem quiser me seguir na Xbox Live é canal, ansiosos, separado, tá? Canal, espaço, ansiosos Qual que é o stun? Ah, achei É a primeira vez que eu jogo com ela no Xbox, galera Olha isso Ninguém morre Meu Deus, o que que tá acontecendo? Que bizarro, galera Que bizarro Tipo assim, esse modo Sem Limite é muito bizarro Porque, tipo, não tem um mínimo de composição É todo mundo jogando com o mesmo herói, velho Olha isso É 12 mil stuns juntos Não, não tem como sair da base, velho Não tem como sair da base, velho Você pelo lado Ah, Plasim Panda Tem chance de usarem ela como tanque? Difícil, cara Ela tem um shield muito pequeno É tipo um shield Como que eu posso dizer? É single shield, né? Ela se protege E não protege mais ninguém, entendeu? Então eu acho que ela não vai Usar como tanque Não tem como proteger mais que uma pessoa E tá muito ruim jogar o Sem Limite Olha isso Tá muito ruim jogar o Sem Limite Eu vou procurar a partida casual, galera Olha isso Ninguém morre Ninguém sai da base É muita cura, velho Voltar Olha isso, velho Partida mais bizarra que eu já joguei na vida Ó, dei um abate duplo ainda Stuna ela Ajuda aqui, time Ó, se alguém no chat Estiver entendendo o que tá acontecendo nesse jogo Você é um mito Eu só tô atacando Só isso Galera, não esquece de mandar Arroba Arroba central Pra aparecer aqui pra minha pergunta, galera Porque eu tô pegando a galera Que tá aparecendo com o arroba central, tá? Aqui no chat do YouTube Qual que é a melhor compra pra jogar com ela? Não sei, galera Acabou de lançar A gente tem que testar ela ainda A gente vai fazer vários vídeos de teste Pra vocês, tá? Então Esperem sair Os testes Com a Brigita Brigitte Como você quiser falar Oh my god Oh, 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 oh Ó, a dublagem dela tá legal, hein? Venham comigo Cara, a gente conseguiu empurrar Agora acho que vai ficar tenso pra eles Se bem que lá no fim A vantagem é deles, né? Vou pegar essa aqui, vai Vem 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 Eu tenho que fazer as conquistas dela depois também São bem fáceis Primeira conquista É... O bonitinho dela É stunar alguém lutado Por exemplo Uma Kree tá lutando Aí tu vai lá Dá o stun Usa o stun do shield No Mcree Cancela Tals Bem de boa E o pixel dela Você tem que matar alguém no ar Com o Mangual Jogando Lançando o Mangual Dá pra fazer com Pharah, cara Eu fiz isso no lançamento dela Lá do PTR Quando eu fiz a primeira gameplay Com ela eu já consegui matar uma Pharah Assim Bem tranquilo Salamandra Overwatch Resumo da partida Venham comigo Exatamente Exatamente Venham comigo Ó Quanto mais pegar melhor Porque ela tem aquela passiva de cura, né Então quanto mais eu der dano aqui, ó Melhor Ai, ferrou Help, 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 help Help Ó, essa aqui já era Tomou stun, morreu O topa não morrer, né O topa não morrer, né Chama teu pai Chama aquele anão Vai Show de bola Ó, pegaram Pharah, velho Os caras querem ganhar mesmo o jogo, hein Fala sério, mano Aliás, galera Se você me segue na live Você pode botar pra entrar na mesma partida que eu Se quiser Então você pode me seguir aqui na live Canal ansioso Acho que eu tenho 1.900 2.000 seguidores na live Por aí Vamos ver as perguntas aqui da galera Guilherme Central Quantos anos você tem Eu tenho 23 anos, cara Murilo Magneto Mageto Sim, lançou Lançou oficialmente, cara Bruno Duarte Apresenta Ser um super bom Pra ataque igual a Moira A Moira tem pouco dano, né Brigitte Acho que tem mais dano Parece dar mais dano Do que a Moira Só que a Moira Tu erra menos E é mais constante, né Ó o ult Venham comigo Venham comigo Venham comigo Please Vou stunar você Cara, é muita ult Velho Tunei o Rein Eu tô até esquecendo de usar o Mangual jogando ele Ó, vou pegar o Reinhardt Ó, eu consigo stunar o Reinhardt Coitado do Reinhardt Será que dá pra stunar ele quando ele tá com o shield levantado? Vou fazer esse teste depois Toma, toma, toma Morreu Tem uma aqui dentro Ela errou Senão tinha me jogado pra trás Cara, eu preciso jogar no casual com ela Com outros heróis, mano Porque jogar com 60 mil Brigitte Na partida é meio tempo Amei Avança Ah, vou pegar a Mei Vou pegar a Mei Ó o stun Ó o stun Ó o stun Ih, fugiu, hein Fugiu da Brigitte Mata a última Mata a última Ih, eu nem tô dando armadura pro time também, cara Stuna a Mei Ai, a Mei se chata demais, velho Cara, esse é o jogo mais frenético que eu já vi Acho que nem no lançamento da Ana Foi tão frenético assim, velho Ganhamos GG Haha, ganhamos, galera Biel Central Alive Vai ficar salva? Não, não vai ficar salva Tulio Qual o seu melhor suporte? O meu melhor suporte Por enquanto Nesse momento é a Moura, cara A Moura é o meu melhor suporte nesse momento Deixa eu tentar achar um casual normal aqui Pra ver se dá pra jogar com ela, mano Não, não vai ficar salva Não, não vai ficar salva